Galera, olha só, você que é CLT, carteira assinada, quando chega essa época do ano, todo mundo fica ansioso pelo 13º, não é isso? Nós estamos no mês de outubro, a partir do mês que vem, mês de novembro, a gente vai começar a receber o 13º salário, que termina lá na última semana de dezembro, que é a última semana do ano também. Porém, pessoal, eu venho trazer uma notícia para você, você já viu na capa, é claro. Então, peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber sempre nossas notificações e vamos voltar às informações. Sim, gente, Santander antecipa o 13º salário para correntistas, tá? Então, se você é correntista do Santander e quer saber como é que você pode antecipar o seu 13º, você está precisando agora, você quer antecipar, permaneça no vídeo até o final e, mais uma vez, se inscreve aí. Pessoal, está aí, vamos falar um pouquinho sobre como antecipar o seu 13º de novembro para outubro. Você que é correntista do Santander tem essa probabilidade, nós vamos ler todos juntos, porque aqui você tem informação e informação de qualidade em primeira mão, hein? Com o final do ano se aproximando, muitos brasileiros já estão com pensamento no 13º salário. Com isso, o Santander oferece aos clientes pessoas física, linha de crédito que antecipa o 13º salário. O produto adianta até 100% do valor líquido total a ser recebido, com taxas a partir de 2,39% ao mês e prazo de quitação de até 20 de dezembro do ano vigente. Abre aspas, o produto é uma excelente alternativa para quem tem gastos extra no final do ano ou para quem precisa organizar as contas de janeiro, como IPTU, IPVA e entre outros. A antecipação do 13º salário é uma linha de crédito mais em conta por ter a garantia do pagamento. Fecha aspas, explica Luciano de Aguiar Barros, diretora de produtos de crédito para a pessoa física do Santander Brasil. Diante disso, fica uma pergunta no ar. Quem pode solicitar esse adiantamento de 13º? Podem solicitar o crédito quem recebe o salário pelo Santander, sujeito à aprovação de crédito. A quitação é feita em parceria única com juros atualizados na data de vencimento, que deve coincidir com a liberação do crédito que está sendo antecipado. A contratação da antecipação do 13º salário pode ser feita pelo aplicativo do Santander, nas agências ou pela central de atendimento. O valor adiantado é creditado na mesma hora na conta do cliente. Tá, pessoal? Então, tá aí as informações. Esse benefício, na realidade, é garantido para você que recebe salário pelo Banco de Santander. É correntista do Santander. Iraldo, eu tenho conta salário. Eu tenho direito? Aí você deve procurar o Banco de Santander e ligar na central ou ir até uma agência para saber se você tem direito, porque aqui não tem essa informação. Não vou explicar para vocês o que é 13º salário, porque está aqui na minha pauta, mas acredito que todo mundo sabe, é aquele 13º salário que a gente recebe. Não vou explicar isso para você, é óbvio. Diante disso tudo, pessoal, uma pergunta que vai ficar no ar. Iraldo, eu sou correntista do Santander, recebo pelo Santander meu salário, fiz a antecipação do 13º, nesse contexto, fui mandado embora. E agora, como é que fica? Vamos à resposta. Um ponto importante é que o valor deverá ser pago na rescisão de contrato em caso de demissão sem justa causa, pedido de dispensa, fim de contrato por tempo indeterminado, inclusive os contratos sancionais por safra e aposentadoria, e o valor deverá ser proporcional aos meses em serviço. Já quando ocorre demissão com justa causa, o trabalhador perde esse benefício, e caso já tenha sido paga a primeira parcela, como o mesmo perdeu direito ao recebimento, o valor efetivamente adiantado deverá ser abatido do salário ou demais verbas rescisórias. Abre aspas, caso a data máxima de pagamento do 13º caia em um domingo ou feriado, o empregado deve antecipar o pagamento para o último dia útil anterior. O pagamento da terceira caia em um domingo ou feriado. O empregado deve antecipar o pagamento para o último dia útil anterior. O pagamento da gratificação em uma única parcela, como feito por muitos empregadores, normalmente em dezembro, é ilegal, estando o empregador sujeito à multa. Fecha aspas. Alerta Josué Pereira de Oliveira. Já os períodos de suspensão temporária do contrato de trabalho não deverão ser computados como tempo de serviço para cálculo de 13º salário e de período aquisitivo de férias, salvo quanto ao 13º quando houver a prestação de serviços em período igual ou superior ao previsto no artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 4.090 de 1962. Então está aí, pessoal. Se você deseja de alguma forma, na realidade, se você é cliente correntista do Santander, recebe salário pelo Santander e se interessou em antecipar esse salário, procure os canais de Santander, seja ele onde você pode ligar na central e também a sua agência e saber se você tem direitos e como você pode fazer para ter direito a esse benefício, tá? Se você gostou do nosso vídeo e das nossas informações, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ativa aí os sininhos para receber sempre as nossas notificações e ficar por dentro de tudo que é conteúdo que a gente trouxer aqui nessa bagaça de canal e te espero também nas nossas redes sociais, tá, pessoal? Muito obrigado de coração, Deus te abençoe e tudo de bom para você. Eu fico por aqui e até um próximo vídeo. Tchau, fui! Tchau, 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 tchau.